Existem cinco tipos diferentes de rinocerontes. São eles, rinoceronte preto e rinoceronte branco, rinoceronte de Sumatra, rinoceronte de Java e rinoceronte indiano. Os chifres são compostos de queratina, ao contrário do que muita gente pensa, os chifres dos rinocerontes não são ossos, mas sim compostos por uma proteína chamada queratina. O rinoceronte branco é o terceiro maior mamífero terrestre, depois dos elefantes africanos e asiáticos, chegando a pesar mais de duas toneladas. Rinocerontes são herbívoros comem até 45 quilos de comida por dia. Sua alimentação é composta de folhas, frutas, gramíneas, caules e galhos. Comunicação é feita com frequências abaixo dos 20 hertz, assim como os elefantes. Os rinocerontes se comunicam usando frequências baixas que estão abaixo do limiar humano da audição.